Oi gente, sejam bem-vindos de volta ao meu canal. E hoje, como vocês podem ver, o vídeo é de tour pelos meus sapatos. Eu vou mostrar um por um mais ou menos aqui pra vocês, mostrar como eu organizo eles também, aonde eles ficam, quantas pares eu tenho. E é isso, espero que vocês gostem, deixe seu like, se inscreva aqui no canal. E bora, gente, uma visão geral aqui dos meus sapatos. Também tenho um tênis no meu pé, um ao estar. E é assim. Vamos tentar mostrar pra vocês aqui um por um, dizer de onde é, quanto tempo eu tenho, mais ou menos, tá? Pra não ficar também muito longo esse vídeo. Vamos começar com esse aqui, certo? Ele é um salto que eu tenho da Visano, que eu uso pra o estágio, que já tem uns 3 anos dele, tá intacto de camussa. Esse aqui é meu novo xodó, que é o meu all-star, da Converse com salto. Tem essa rasteirinha rosa também, que tá super na moda, tenho ele, comprei no passado, 2020, e ganhei, na verdade. Aí tem uma birkin também, de onzinha, senol, usei só uma vez, da moleca. Tenho essa rasteirinha aqui, da Sonho dos Pés. Ela divide opiniões, se a gente gosta, se a gente não gosta. Eu sei, eu não sei ainda o que eu acho dela. Temos também, essa minha rasteira dourada, que é a da Sonho dos Pés. Essa é a minha favorita da vida. Tem também essa rasteirinha da Rene. Ela é uma das minhas xodó, eu só usei, acho que duas vezes. É uma gracinha, acho que eu paguei 20 reais nela na promoção. Tem essa safatilha da moleca, eu comprei pra ir pro estágio, ano retrasado, se eu não me engano. Super confortável. Essa aqui, que é inspiração Valentino. Linda também. É o Biaxinho Rei Soares, aqui do YouTube, usando. Eu fiquei apaixonada e eu peguei no mercado livre. Tem essa rasteirinha da Ana Capri, que é nova, branquinha, linda. Essa aqui, gente, é uma rasteira de amarrada, via via. Preta. Tem outra rasteirinha ali da CA, essa aí é velha, de guerra. E assim, todo lugar que eu uso, eu quero usar ela. Aí tem essa plataformazinha com salto bem baixinho da Riachuelo. O meu mule da CA também, tem uns da Ana Capri, me perdoe. Tinha uns 3 anos, 2 anos, eu acho, 2 anos. Gente, ela é muito, muito, muito confortável e linda. Tem essa minha rasteirinha dourada, de amarrada, CA. Confesso que eu não sei se eu gosto ou não gosto dela. Tem essa minha rasteirinha da Riachuelo, se eu não me engano. Também bate muito. Essa é da Ana Capri. Nossa, qualidade excelente. Eu tenho 5 anos aí, eu uso muito. Essa aqui é da CA. Peguei numa promoção essa rosinha de amarrada linda também. Também esse saltinho da Visão, não comprei na CA. Só que assim, a gente, pedi pela internet. Eu achei que ela era branca. Ela era tipo um begezinho, off-white, não usei. Tem esse tênizinho da Adidas, que eu uso pra malhar. Tem esse meu saltinho da CA também, da Visão. Um velho de guerra, usei muito a pistágio. Tem essa rasteirinha da CA também, que é um dos meus xodóis. Isso aqui é a que a maioria é CA, né, gente? Tem esse saltinho também da CA, da Visão. Essa minha sapatilha também é da CA, gente, da Moleca. Eu amo, eu uso muito, eu comprei na CA. Essa rasteira também eu comprei na CA, essa caramelo. Essa aqui é uma rasteirinha da Schultz. Eu usei bastante, agora não uso mais tanto. Aí tem também esse All Star. Tem o Vans ali atrás, que vocês estão vendo. Tem o Vans, também usei muito, agora estou usando menos. Tem esse aqui da CA, eu gosto muito de usar pouco, achei lindo. Essa rasteirinha marronzinha da Anacapria, eu amo. Tem meu tênizinho, como é que fala? Da Converse, né, o All Star. Tem essa rasteirinha também da CA, uma gracinha com essas correntes. E tem esse saltinho da Melissa. E ainda tem esse tênizinho que eu estou usando, que é um All Star de oncinha. Eu amo demais. Inclusive, quem quiser me dar as dicas de como tirar esse amarelinho aqui, gente, eu agradeço. E esses aqui são os meus sapatos. Agora eu vou mostrar como eu organizo eles, porque lá no quarto não tem espaço. Então eu vou mostrar qual foi a solução que eu encontrei para organizar. Outra coisa, gente, no total eu tenho 34 pares de sapato. Eu gosto nesses organizadores, eu tenho dois. E aqui cabe. Vem para 12 sapatos, mas dá para colocar mais de 12, com certeza. Vou estar arrumadinho, dá para colocar dois em cada espacinho desse. Eu vou arrumar os dois e vou machucar. Vem para 12 sapatos, mas dá para colocar dois em cada espacinho desse. Então, deixa eu mostrar para vocês como é que eu arrumei. Está vendo que não cabe só 12 sapatos? Eu faço assim, rasteira, dá para colocar duas até três rasteirinhas por nicho. Essas duas primeiras aqui tem três, por exemplo, porque não estava cabendo os saltinhos. Aí depois fui tentando botar por cor, né? Aqui as marronzinhas, marronzinhas e branquinhas. Douradas, douradas, aí vem de oncinha, aí teve que vir um saltinho aqui. Aí tem duas rasteirinhas que não tinham critério. Duas outras rasteirinhas, assim, de soltar o pé. Duas de amarrar, aí aqui vem saltinho. Tem embaixo, duas aqui embaixo e tem esse aqui por cima. E tem as amizades da Melissa, que ocupam muito espaço. Então, esse nichozinho aqui vai ficar só com as sapatinhas abertas. E aí eu coloco assim e fecho. Ele é ótimo porque não pega poeira, então protege bem seus sapatos. E vai ver que vai ficar debaixo da cama, ninguém vê. E aí você acaba tendo mais que ficaram só os sapatos fechados. Então, tênis, sapatilhas, mule. Ficou nesse aqui. Tá vendo? E também é só fechar e colocar debaixo da caixa. Gente, ele vem com esse negocinho pra você puxar. E aí é só você puxar que vem seus sapatos. E depois você coloca embaixo da cama. E não dá pra ver. Tá vendo? Então é ótimo pra quem não tem espaço no armário. Então, gente, esse foi o vídeo de hoje. Espero que vocês tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual os seus sapatos favoritos. Se vocês têm também esse sapato, se vocês têm mais. O que você mais gosta, setinho, serratiteira, salto, enfim, é isso. Já se inscreveu no meu canal? Se inscreve aqui. Deixa esse seu like. E até o próximo vídeo. Tchau! 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 Tchau!